Olá, o prazer é eminentemente humano e inerente à própria vida. Alegria, satisfação, contentamento, riso, felicidade, festa, entusiasmo e êxtase pertencem às pessoas humanas e suas histórias. O prazer humano conhece uma variedade enorme de variações e formas, pequenas e grandes, profundas e efêmeras, estáveis, passageiras. Em todo caso, sua força libertadora é tão grande que os outros companheiros da existência humana, como a tristeza, o sofrimento, o aperto, a dureza de vida, não são capazes de suprimi-la, porque sempre chega a criar mecanismos de escape, mesmo se fosse apenas o testamento da queima de Judas no sábado, no sábado santo ou no carnaval de rua. No catolicismo, houve desde cedo uma tendência de eliminar o prazer e levar o cristão ao autodomínio perfeito, indiferente às alegrias e tristezas da vida. Ainda neste século, muita literatura devocional mantinha um clima de suspeita, perigo, tentação e pecado em relação a esta área, que é tão humana. Alegre, o povo aprendeu a cantar. Com minha mãe estarei, na santa glória um dia. Mas a peregrinação nesta terra tinha a marca de um vale de lágrimas, sofrimentos, penitências. O prazer era facilmente ligado ao hedonismo e cercado de tabus, inibições que o tentavam reprimir. A indústria de bens, bens de consumo e de lazer, apresentados por uma propaganda persuasiva persistente, desenvolveu e desfigurou as precisões básicas do homem e da mulher, a tal ponto que muitos se perdem no imediatismo do consumo, mais preocupados em ter mais prazer do que ser mais gente. Na realidade, esse desequilíbrio não só leva a uma hipervalorização dos prazeres que estão ao alcance das mãos de quem tem dinheiro, mas deixa milhões de pessoas com fome, sem moradia decente, sem dignidade, incapazes de alcançar um mínimo de satisfação existencial. A pobreza no mundo moderno é um largo mar de necessidades insatisfeitas ao redor de uma pequena ilha de consumo exagerado e descontrolado. Na luz da fé, toda verdadeira alegria é, em sua gratuidade, uma transparência da alegria de Deus, de amar as pessoas e dar-lhes coisas boas, até recebê-los em sua morada. E no processo de humanização, que é completa, é que a satisfação, o prazer, encontra sua medida e equilíbrio. Enquanto fiéis à sua missão de construir o reino de amor, justiça e fraternidade, os cristãos não só encontram alegrias no caminho, que são presenças do mistério de Deus na história e prelúdios da futura glória que se há de manifestar, mas a comunicam também aos outros. Prazer não é egocêntrico, mas efusivo. A manipulização do prazer não tem sentido na vida cristã, pois os padecimentos do tempo presente fazem parte das condições reais de viver e formar uma sociedade humana. O povo canta, Como posso ser feliz se o pobre meu irmão... Não adianta ter todos os prazeres do mundo e diminuir em humanidade, escurecendo a imagem e semelhança de Deus que toda pessoa humana é. Que sejamos portadores desta fina sensibilidade de termos prazer em diminuir o sofrimento do outro, seja ele qual for, principalmente daqueles que caminham conosco. Fique com Deus. Tchau pra você.